meninas vamos ralar sabão sabão minuano esse sabão vem na cesta ok mas você pode rolar o que você tiver agora você vai ralar sabonete certo sabonete vou mostrar pra você ver se a marca desse sabonete também vem na cesta meninas ó ok aí você rala vou ralar o sabonete e o sabão pra vocês verem tá bom então vou abaixar aqui pra vocês continuarem beleza eu já ralei aqui ó eu ralei aqui dez pedras de sabão vou mostrar pra você eu ralei dez e já ralei também olha aqui ó o sabonete ó aqui tem duas pedras de sabonete vamos lá ralar o sabonete aqui pra vocês verem ó esse sabonete meninas serve pra vocês lavar roupa lavar tapete lavar o que vocês quiser ok só não serve pra vocês lavar roupa eu vou misturar aqui lavar roupa não lavar a louça né é pra lavar a roupa e aí e aí a maria tá trocando as pelotas aí e esse sabonete é facinho de ralar você pode ralar qualquer sabonete que você tiver sabão de coco dá pra você misturar no meio pra você misturar no meio pra lavar a roupa ele é um sabonete verdinho claro então quando você for lavar roupa você já tem seu sabão ali raladinho às vezes seu homo acabou então você aproveita pra lavar ó como ele é verdinho verdinho claro ele é de erva doce as vezes vai falar mas Maria você tá estragando o sabonete não é que esse sabonete que vem na festa sim mas ele dá alergia na gente pelo menos aqui certo então como dá alergia vamos aproveitar e lavar roupa e também mas já deu muito sabonete pros outros muito mesmo então a gente aproveita e também usa pra fazer esse tipo de coisa os toquinhos do sabonete do sabão você guarda pra você raspar com a faca e colocar pra lavar tapete isso aqui é uma mão na roda porque quando você já já deixou ele raladinho eu espero que esteja dando pra vocês verem cuidado você ralar sua mão eu já ralei meu bíblio hoje vem aqui ó olha meninas que maravilha olha agora eu vou esse é o sabonete agora eu vou rolar o sabão aqui pra vocês verem tá certo ó um instantinho você rala aí uma porção daí você põe em tapo air tá potinho qualquer coisa em tapo air que você não vai usar mais na cozinha tá aí eu vou passar uma dica pra vocês espera aí tá assiste o vídeo pra passar uma dica já já como você tira o cheiro do sabonete de escritura de peixe em vasilha tá bom já passo a dica pra vocês e aí existe algum sabão que eles é é muito duro de ralar mas esse não sabão da milona é muito molinho de ralar claro que não é tão mole né mas é mole em vista do IT o IT é bem mais duro meninas fala aí pra mim se você já faz isso daqui ó então eu vou mostrar pra vocês o estoquinho que eu falo tá certo ó esse estoquinho aqui ó se você derreter ele vira um sabão aí você derrete ele vira um sabão normalmente certo agora eu vou só fazer uma mistura aqui pra vocês verem como que vai ficar diferente em meio do sabão tá certo meninas não esquecendo que eu vou deixar o link da Shopee na descrição do vídeo tá certo se você quiser dar uma olhadinha só ir abaixo na descrição que o link da Shopee vai tá lá eu não vendo nada pela Shopee mas eu tô divulgando aí pra um amigo meu tá certo ó agora se você quiser olha aqui meninas a diferença entendeu ó se você quiser deixar no sol pra secar isso aqui ó depois você vem assim ó certo aí vira uma bem em cima então se você gostou é só curtir e comentar agora eu vou guardar num pote ó o que caber aqui eu guardo certo depois eu ponho em saquinho misturei outro patinho entendeu agora aqui eu vou misturar o sabão aqui ó o sabão não ó o sabonete ó aí já fica prontinho pra você lavar sua roupa e fica perfumada né meninas não esquece de curtir e comentar que o patrão vive do joinha tá é isso aí e fui meninas não esquece de comentar e curtir é isso aí